E aí, graças a vocês, aqui é o Fagnet Top Games e já são vocês, Standoff 2, galera, hoje é um vídeo um pouco diferente aí, cara, de tudo que vocês já viram no canal, como vocês viram, hoje a gente não teve nada de apresentação de parceiros aí no início do vídeo, nem nada do tipo. Cara, hoje a única divulgação vai ser a da empresa EasyTrade. Mano, eu fiz parceria aí hoje, na verdade eu já tô acompanhando a EasyTrade já faz algumas semanas aí, e vendo todo o trabalho e como que tá funcionando, cara. E aí EasyTrade funciona da seguinte forma, ela consegue adicionar a Steam que eles querem aí na sua conta, tipo, eles já contam aí com, cara, uma coleção de skins aí com mais de 100 skins vermelha, quem não sabe skin vermelha, é isso aqui, que nem a Bayonet, que vocês estão vendo aqui, que é as skins mais raras do game. Já contam com mais de 100 skins, isso incluindo até a Karambit Gold, que vocês sabem, que eu vou mostrar pra vocês aqui o preço da Karambit Gold, peraí só um minutinho, vou botar em raridade. Olha só aqui, mano, olha a quantidade de Gold, cara, é absurdo. Ele já tem já algumas Karambit Gold, cara, e muita skin, isso, Bayonet, Karambit, cara, e muita, muita, muita skin topzera. E, cara, isso aqui eles estão distribuindo muitos prêmios, muita, muito sorteio, tá, quanto tá ocorrendo lá no grupo. Cara, o grupo, pra iniciar aqui, vai tá na descrição, vai ser o único link que eu vou deixar na descrição dessa vez, vai ser do Discord e do Waze Trade. Passa lá, que, mano, vai tá sendo feito um sorteio aí essa semana, até vou mostrar aqui pra vocês aqui, o grupo deles, peraí, tá aqui, ó. Esse aqui é o grupo, foi postado nos anúncios, foi batido mais de 1k de membros aí, e, cara, pra comemorar vai ser sorteado essa Karambit, essa, Karambit, essa Bayonet Anciente aí, cara, que é da classificação Arcane aí, da Origic Olex, e, mano, vai ser feito o sorteio aí, e eu vou tá postando até no canal aqui, assim, quem foi o vencedor. Na verdade, não vai ser um sorteio, vai funcionar da seguinte forma, passa aí no link do Discord, vai tá na descrição do Waze Trade, e, mano, vem aqui nessa aba aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó, M9 Anciente Giveaway. Aqui você vai clicar aqui, e o que você vai fazer? Você só vai escrever aqui, galera, lembrando, escreva em inglês, tá? Usa o tradutor e escreve lá. Você vai escrever lá o porquê você merece ganhar a M9 Anciente. Bom, cara, um exemplo, escreve lá, sei lá, eu mereço ganhar a M9 Anciente aí porque eu estou jogando standoff há tanto tempo, ou sei lá, porque eu sou um louco da cabeça, cara, enfim, inventa sua frase criativa aí e diga lá porquê que você merece. A esposa do diretor da Ace Trade vai estar lendo todos, 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 cara, todos os comentários aí, todos, cara, tudo que você vai estar colocando aí. Lembrando que é um por pessoa, mano, você vai colocar apenas um por pessoa aí, dizendo porque você merece ganhar. Ela vai estar lendo todos aí, vai estar selecionando a frase mais criativa e vai estar sendo colocado aí no seu arsenal aí, nos seus equipamentos aí, a sua skin aí, a sua faca M9 Anciente. Mano, muito, cara, muito, muito giveaway já foi lançado. Então eu vou mostrar para vocês aqui em anúncios, ó. Aqui vocês vão ver até uns anúncios aqui. Aqui, falando da Anciente M9 Bayonet Anciente aqui. Aqui tem até um post que eu mesmo fiz, ó. Vocês estão vendo aqui, falando que entrei na equipe e junto com a minha equipe que eu vou estar ajudando e tudo mais. E aqui, cara, tem o nome da galera que acabou de ganhar algumas skins também. Vocês vão ficar, tudo vai estar aqui, vocês vão estar vendo aqui. Se você tiver alguma dúvida, ó, essa skin que foi sorteada também, a galera acabou ganhando aí. E, mano, muita coisa que sim acontecendo. Vamos voltar aqui para o standoff. Eita, reconectando. Mas, enfim, mano, o link vai estar na descrição. Só para falar para vocês, a Ace Trade é uma empresa independente, mas vai estar sendo adicionado aí, galera, no standoff 2, nessas próximas atualizações. Mais uma adição aí no Marketplace, que isso vai possibilitar você fazer mercado diretamente com outra pessoa. E, mano, com isso aí, a gente vai poder estar fazendo venda de skins direto para os usuários, entendeu? No caso, você quer uma, sei lá, mano, uma Famas Beagle. Ponto. Você quer uma Famas Beagle. Ah, eu quero tanto. A gente vai lá, vai estar por um preço, vamos supor, bem inferior. A gente vai estar vendendo para você e vamos estar adicionando direto, direto, direto no seu inventário, beleza? E assim vai estar funcionando, cara. Isso aí vai ser extremamente importante para você, que, tipo, uma skin que custa, tipo, uma Treyas Suri que custa 930, você vai estar comprando com um valor bem inferior. E, cara, isso aí você pode poder estar comprando até com um valor em real, cara. Então, vai ser muito diferente, cara. Tipo, você pode pagar com... Enfim, isso aí a gente vai estar vendo futuramente. O nosso foco no momento é estar crescendo aí o... O Discord lá, para quando está sendo adicionado aí no Stand Off 2. Essa opção, a gente poder estar fazendo uma coisa aí muito maior. Então, o que vale agora a divulgação? O que vale agora é vocês estarem no Discord, estarem participando aqui, galera, desses... Giveaways aí, desses sorteios, dessas... Premiações e tudo mais aqui de skins. E como vocês estão vendo aqui, cara, ó. Não para, não para, galera. Tudo postando aqui. O porquê que eles merecem... O porquê que vocês merecem estar recebendo aí a sua M9 Bayonet Anciente no seu inventário. E o M9 Bayonet, mais uma vez para reforçar, é essa delícia aqui, galera, ó. Se você quer ganhar aí a M9 Bayonet, passa na descrição aí, confere. E, mano, só para falar para vocês. Eu, o Fagner, Getop Games, estou fazendo parte do Age Trade. Eu entrei hoje, na verdade, porque eu estou acompanhando há algum tempo e vi que é uma empresa séria. É uma empresa de respeito e que ela cumpre o que ela promete. E, mano, junto comigo, está participando aí, entrou. A equipe está fechada. É eu, o Luris, o Nuno, que é português, o Snap, que também é português, o Zé Destro, do canal Zé Destro, pela comunidade brasileira, e o Big Oz, cara. Nós aí estamos envolvidos. Dessa é a equipe Getop aí, pelo SA. E a gente está aí, tipo, administrando os servidores brasileiros, os servidores aí de Portugal. Então, mano, a gente está responsável por isso. A gente conseguiu fazer uma parceria muito, muito boa, muito gratificante aí, graças a Deus, com a Easy Trade. E, mano, vocês sabem que o canal Getop Games aí só traz fatos verídicos, só traz informação quente e, cara, coisa que vão beneficiar vocês. Então, cara, por isso que eu resolvi entrar aí, junto com a minha equipe, no Easy Trade e trazer para vocês esse vídeo falando apenas disso. Então, galera, na moral, passem aí na descrição. O único link que vai estar aí é do Discord do Easy Trade. Entra lá, que na moral, vocês vão ter a oportunidade de conseguir essas facas, cara, que vocês aqui, ó, só iam ter condição de conseguirlas comprando, mano. Ou então, aqui, cara, a gente já teve feito muito sorteio aí. Até a Kato Riasuri aqui, cara, essa lindeza já foi doada, ela já foi distribuída. Então, mano, passa aí, não perde tempo, que você pode estar conseguindo aí essas delícias aqui. Sem contar que você vai estar fazendo parte da empresa pioneira, a primeira empresa oficial aí de Trade do mercado do Stand Off 2. Então, mano, passa lá e confere. E não esqueça aí de estar participando lá. indo, mais uma vez, vou mostrar para vocês, indo aqui na aba do... Deixa eu ver aqui, aqui, ó. M9 Ancient Giveaway. Por aqui, vocês vão colocar lá o porquê vocês merecem ganhar a sua M9 Ancient. Coloca lá, lembrando, em inglês, para a esposa do diretor estar podendo visualizar tudo isso aí, beleza, galera. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da empresa Easy Trade, topzera, revolução no Stand Off 2. Revolução, para vocês verem que o Stand Off 2 está, cara, cada vez com mais foco. E até empresas estão sendo criadas aí, focada no Stand Off 2, beleza, galera. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar enchendo o like, que está ajudando a divulgação do canal e dessa informação. E, na moral, galera, passa aí. E esse Trade é o futuro do Stand Off 2, beleza, galera. Bom, galera, então chega de rolar e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri